e de ranqueada é os que tá aí que é os que prestam porra prima vocês não faz um entre o amanhã clipe aí para o pai clipe baixa a janela um só coisa meio de novo nossa senhora matei a janela matei um sofrendo com oscilações em seu ping lá você encontra o seu jogo preferido e as melhores rotas de conexão com a sua internet garantindo que você não tenha problemas com ascilações ou desempenho a plataforma também oferece a ferramenta turbo games e o boost fps onde irá retirar todo o atraso de seu teclado para que sua performance no jogo fique ainda melhor acesse a descrição e utilize o meu cupom então tá bom chega né ele diz eu sou só o top 100 vai ser amarrar em tu né a porra da ciência eu quero ver a mano eu acho que tá bugado velho jogo podre eu só tenho as óticas na stream mano mano meu chat não faz sentido viado o chat da minha vida na live não faz sentido o caralho mano da onde esse cara veio cara da meia final como ele ficou parado lá cara eu não vou ganhar nunca assim se você sabe né jp só afinalação é um mapa maneira de perder cara que mais tem no cara que se joga mapa de ranqueada aos que tá aí é os que presta e E aí a porra prima vocês não faz um entre o amanhã clipe aí para o pai clipe agora entendi a de gilary troca que troca não já expliquei esse assunto você cara porra velho a live de ontem que eu fui baixar deu 20 giga cara e eu fiz sei lá acho que quatro arinha só um bagulho assim e eu também não faço a 1080 para esses desgramado e para porra da Twitch que ela passa uma qualidade maior mas eles não vão acabou aqui mas é isso raising 9 64 giga mas não é todo caralho Procurando o zp mais barato que a z8 portal dos créditos lá você encontra qualquer pacote de zp com melhor valor lembrando que quanto maior for o valor de sua compra mais desconto você irá receber com o meu canal acesse a descrição aí 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 cara tá na ganhar aí pô Oi tá estar tão quanto propósito é certo E aí 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 e o cara tá pisando atrás de mim aqui cara você vai dar merda velho é isso cara tá vendo vai te tomar no rapa mulher poxa os cara tá sala ainda aqui que porra é essa não E aí 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 eu vou acho que eu fui no bem lá que eu reclamo que era que eu acabando eu deixei ele na frente eu pulei para trás para olhar a sala rapidão que eu vi passo estava os dois na sala da costa mim mas vai ter comida minha ficar demontou tudo não sei Eita, fora Tudo bem, tudo bem, eu me grudou Ah, qual é, Hillary Clinton? Tem, só meu amigo que faz, mano Eu vou até o Mito e ele faz ponto no top Se você quiser Só me chama no Instagram Ele cobra um real por ponto Eu vou descer só, foda-se Fumaça Vai me xingar, né, certo aí Porra Desce aí, ô maldito Ah, mano Bangou pra quê, viado? Eu tava avançado, cara Eu não vi, mano Tu é raiz mesmo, rei Raiz mesmo Aí chega a ser engraçado, velho Os caras que aparecem na live aqui falam pra mim Eu sou raiz pãozinho Como se eu fosse Se eu fosse jogador novo de crossféria, né Como se eu nunca jogasse jogo desde quando lançou Matei a Tem ganhado, tem ganhado Tem ganhado, tem ganhado Tem ganhado Opa, meus queridos Tá procurando o servidor de TeamSpeak brasileiro e barato com o Nexus Watch Basta selecionar o plano mensal que queira pagar Escreva o nome desejado do seu TS E por fim Adicione o meu cupom Que lhe dará mais desconto Em seu plano mensal Acesse a descrição Não vai dar pra fazer um duelo de respeito Passou um meia Tá mequimba Então vai entrar agora No teu atiro eu abro Ah, cara Ele tá telando esse cor Olha lá Ele vem mirado Ele tá telando essa porra E fala pra mim que não tá, cara Mó coeta Só parado Mó tempão Esperando o delay da live Aí do nada ele te mata E mata eu, cara Ah, jura que não tá telando Tá bom então Não tem o seu sentido Dando a base 1 Janela 2 Caiu meio aqui Pra janela 1 Ai, eu tomei muito tiro 10 HP Só coisa meio de novo Nossa senhora, velho Os caras tão atacando até a avó Acho que não vi janela não, cara Janela, janela, janela Matou janela Matou janela Tem mais, tem mais Tem mais dois Mais dois Mais dois janelas Matei um Tenta mirar meio embaixo Agora deixa Boa tarde, não Pãozinho, quero pegar uma cibarga Mas tô no cagasso de não compensar Mais um tempo de hoje Se ela lhe no espelho Olha pra tua conta bancária Se pergunte se vale a pena pra você Ou não pegar uma cibarga, mano Não pergunte pros outros não Você tem que perguntar pra você O dinheiro é seu Quem vai jogar é você Para e pensa Será que vale a pena Comprar uma cibarga agora? Pronto, aí tu comprou não, velho Toma cuidado a janela aqui, velho O gabão já tá Aí Matei, mas tô fudido Ei, pra esquerda aqui do meio Fiz ele a primeira aí Toma o tiro, toma o tiro Ele foi pra liga Tô com medo de comer a costa rápido, cara Ela falou corta Matei já É em 71, cara Ih, tem janela ali, ó Caralho, já tinha janela Já tirei Ganhado Tô mal ganhando o pé aqui, cara Morreu Caralho já, filho Careca e calma O cara desmocou de vermelho aqui Eu não vou não, velho Matei janela Matei janela Vai um B lá com o cara lá Vem B aí Entendendo o B, entendendo o B Vira aí, vira aí, vira aí Não morre não que eu tô com 12 Não, eu tô meio alto também, cara O cara foi lá se matar Esse filho de gay Então fica na torre Falei, meu amigo aqui Baixou o CF Começou a jogar ranking O cabelo dele tá caindo Me dá uma dica pra ele Pra tratar o cabelo dele Exclamação Um ZP, usa meu cupom Comprar 140k, velho O cabelo dele volta na hora Ah, eu vim fazer a granada B O cara abriu aqui Ah, tem um B, tem dois B Dois ligas B, cara Dois ligas B Agora meio, bate também Ué Ah, mas 99, velho 99,50, cara De bola ainda Música 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 Música